Não há necessidade de pagamento de juros. E os juros do período pausado serão distribuídos nas prestações. Pois bem, então está aí o pronunciamento do presidente da Caixa, anunciando medidas para os brasileiros poderem dar continuidade à vida, principalmente aqueles que vão ter uma redução na carga horária de trabalho, consequentemente uma redução no salário. Aqueles outros que precisam, que vão ter que fechar suas empresas, pelo menos por agora, mas precisam honrar os compromissos, pagar os funcionários, pagar as contas de energia, de telefone, internet. Então, pelos próximos dois meses, quem tem financiamento pela Caixa Econômica, seja a empresa ou seja a pessoa física, não vai precisar pagar agora. Essas pessoas não precisam se preocupar e correr para o banco amanhã e pagar a próxima fatura e a segunda. Então, já nos dois próximos meses.